Um, dois, na imensidade Um mundo nosso, casa chica, que o tempo não importa Porque sempre habrá bom dia para amarnos mais Juntos para inventar A não aburrir, sustentar as horas Um futuro incierto que só nos serve Para amarnos mais Para amarnos mais Todos duramos juntos Aunque la vida pase Os ríos corran E os pájaros se migren Sempre habrá bom dia para amarnos mais Para amarnos mais Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos mais Para amarnos mais Para amarnos mais Basta que te roce Basta que te roce Basta que te roce Para amarnos mais Basta que te roce Vamos juntos, aunque a vida passe Os rios correm e os pájaros se migra E sempre há bom dia para amarnos mais Para amarnos mais Basta que te mire, basta que te roze Basta que nossos corpos humedos e vivos Para amarnos mais Para amarnos mais Para amarnos mais Nuestro amor é algo eterno Que nunca se acabará jamás Para amarnos mais Para amarnos mais Que é de uma vida, que é de uma eternidade Siempre para amarnos mais Para amarnos mais Para amarnos mais Oye, mami Oye, Mayurda Óyelo Oye, Mayurda E o quererte es acrilegio O e amarte é um pecado Quiero ser pecador E não nos alcança esta vida para amarnos, chica